Olá, tudo bem? Desde as 7 horas da manhã, as sessões eleitorais estão abertas para receber os eleitores em todo o país. Até as 10 horas da manhã, teve atendimento prioritário para idosos e outras pessoas que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus, porém sem exclusividade. O portal Meon, neste domingo, acompanha toda a movimentação em alguns pontos da RM Vale nesse dia de votação. Os nossos repórteres estão de olho em várias cidades. Em São José dos Campos, o maior colégio eleitoral, o Colégio Univap, teve fila pela manhã. E em outro ponto de votação, teve um encontro inesperado de dois candidatos. Quem conta para a gente é o Samuel Straza. Os dois candidatos que lideram a última pesquisa divulgada pelo Ibope se encontraram na hora de votar aqui em São José dos Campos. Felício Ramut, do PSDB, e coronel Eliane Nicolucci, do PL, votaram por volta das 10 horas da manhã, aqui no SESI, na zona sul da cidade. No início da manhã, o movimento aqui foi bem tranquilo e começou a ficar mais intenso, agora por volta da hora do almoço. Outros candidatos de São José também votaram pela manhã. Daqui a pouco a gente traz essas informações. Agora vamos saber como está a movimentação em Taubaté, com a repórter Caroline Correa. Mais de 229 mil eleitores devem comparecer às urnas nos 70 locais de votação espalhados por Taubaté. Aqui no Colégio Jacques Félix, o maior da cidade, onde cerca de 7 mil pessoas devem votar, há fila se formando, mas as pessoas respeitam o distanciamento social. Outra coisa importante de destacar é que na frente da escola há poucos santinhos espalhados pelas ruas e pelas calçadas. Mais cedo eu estive no Colégio Estadão, que também é um ponto eleitoral muito grande aqui da cidade, onde cerca de 6 mil pessoas votam ao longo do dia. Lá foram duas filas separadas. Uma para pessoas com preferência, com mais de 60 anos, que tiveram os primeiros horários reservados, das 7 às 10 da manhã. As eleições seguem tranquilas aqui por Taubaté e até o momento nenhuma urna deu problema. E em Caçapava, quem traz os detalhes é o Vinícius Assis. Foram dois cenários na manhã deste domingo. Enquanto na zona urbana, os eleitores conseguiam votar com tranquilidade, já que chegavam, enfrentavam poucas filas e em menos de 5 minutos conseguiam exercer seu direito de cidadania. Por outro lado, na zona rural, o pessoal que foi votar enfrentou um pouco mais de fila e demorou um pouco mais para conseguir votar. A diferença entre as duas áreas da cidade também foi que, enquanto na zona urbana, todos estavam respeitando o uso de máscaras obrigatórias imposto pela justiça eleitoral, na zona rural não era bem assim. As pessoas, infelizmente, foram votar sem o uso da proteção facial. Vale ressaltar que todos têm até as 5 horas para votar para prefeito e vereador nas cidades. Agora vamos para o litoral norte. Marina Larcher, onde está você? Estou aqui em São Sebastião, no bairro Topolândia, região central. Estou em frente à escola EM professora Patrícia Viviane Santana, uma das maiores escolas aqui da região, onde mais de 1.500 pessoas estão votando. Um dos grandes problemas encontrados são os santinhos espalhados pelo chão. Já dentro da escola, a fiscalização está cuidando para que as pessoas não esqueçam de utilizar a máscara. E a gente encerra esse giro de notícias diretamente de Jacareí com Tamires Vicky. Aqui em Jacareí, mais de 170 mil eleitores devem sair de suas casas para escolher o próximo prefeito ou prefeita, assim como o grupo de vereadores que irão trabalhar pela cidade nos próximos 4 anos. Aqui na escola Silvio Silveira, no bairro Jardim Santa Maria, uma das maiores sessões eleitorais da cidade, cerca de 4.500 pessoas devem aparecer para votar. De acordo com o cartório eleitoral e também mesários que estão trabalhando hoje, durante o período da manhã o fluxo foi mais movimentado, com uma grande participação de idosos. Mas quem vem agora já encontra um período mais tranquilo para votação. Mesmo com um pouco de filas, os eleitores têm respeitado as regras de segurança sanitária, assim como o distanciamento social. Todos permanecem de máscara. Continue de olho nos nossos boletins informativos, no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Daqui a pouco tem mais. Meon nas eleições 2020.